Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a primeira impressão que eu vou ter do shampoo da Haskell. É esse aqui, em cor pra cabelo, tá? Eu comprei... Minha mãe, na verdade, comprou na farmácia. Hoje eu tô louca pra testar, porque é pra cabelos finos, tá? E ralinhos, que é o meu caso. Hoje vai ser a primeira impressão, depois de algum tempo, 15 dias, um mês, eu volto pra falar direitinho pra vocês o que eu achei do meu cabelo, como ele tá ficando. Então, vamos lá! Gente, agora eu vou passar aqui o protetor térmico, tá? Que é do mesmo jeitinho, ele é em cor pra cabelo também, só que esse aqui é um fluido engrossador, tá bom? Então, bora lá! Tem um cheiro muito bom, gente! Cheiro maravilhoso! Não vou aplicar muito, não. Vou dar uma espalhadinha aqui. Ó o meu cabelo, tá caindo demais! Vamos ver se, com isso, uma olhadinha, uma encortada no cabelo, né? Agora é a hora do secador! E aí E aí E aí Então, gente, já aqui sequei o cabelo, olha só, todo sequinho, muito bom. E agora eu vou falar pra vocês as primeiras impressões que eu tive aí do shampoo, condicionador e também do protetor térmico da Haskell, tá? Bom, então vamos começar aí pelo shampoo. Eu achei que o shampoo, ele é bem levinho, tá? E ele faz muita espuma. Então, você não precisa colocar uma quantidade muito grande aí de shampoo pra você ter, pra você lavar seu cabelo, sabe? Porque a gente gosta de sentir aquela espuminha e tudo mais, né? Então, e às vezes pra também sentir que lavou o cabelo. Tá aprovadíssimo. Eu achei que o cabelo ficou brilhoso, tá? Ó, tá aí na luz pra vocês verem direitinho como ele tá. As pontas eu gostei também, porque às vezes as pontas ficam despontado o meu cabelo, ele fica ressecado. Não achei que tá ressecado, tá? Ela é ralinha assim mesmo. Mas ela não está despontada. Ó, eu não achei que ela tá despontada. O condicionador eu passo ele só aqui nas pontas, né? E eu também gostei do condicionador. Eu sempre deixo pelo menos um pouquinho de tempo pra poder agir aí o produto no cabelo. Gostei também. Não ficou assim, oleoso o cabelo. Eu comprei um shampoo uma vez, bem baratinho. Né? Não é o caso desse. Mas eu achei, porque achei que ia dar certo. No final das contas, o shampoo, ele deixou meu cabelo oleoso. Tá vendo que não está sendo o caso disso. Ele está bem limpinho mesmo. Eu gostei. Parece que tirou, sabe, realmente aqui a sujeira do couro cabeludo. E o condicionador, eu também tinha comprado um baratinho uma vez e deixou meu cabelo também oleoso, gente. Eu coloco a mesma quantidade que vocês viram. Também não precisa colocar muito condicionador pra ficar, assim, macio o cabelo, tá? Porque ficou bem macio o cabelo. Eu gostei porque, não sei se dá pra vocês repararem, mas ele ficou soltinho. Ele não ficou um cabelo pesado, sabe? Ele ficou um cabelo mais solto, assim, ó. Eu gostei, tá? Eu gostei. Ficou um cabelo solto. E o protetor térmico, eu senti mesmo que protegeu meus fios. Porque eu não estou com tanto frizz, gente. Eu não estou com tanto frizz aqui no meu cabelo, tá? Porque, normalmente, quando eu seco o cabelo sem o protetor térmico, ele fica com uns frizz e ele parece que fica mais grosso. O meu cabelo, ele fica com um aspecto mais grosso. E aí, quando eu termino de secar ele, meu cabelo tá desse tamanho. Não é brincadeira. Eu tenho que ficar abaixando ele, passando a mão. E, dessa vez, não rolou. Isso eu achei muito maravilhoso. Eu sequei, assim, normal, sem fazer nada dessas coisas. Pra mim poder ver como é que ia ficar, né? E ele ficou abaixadinho. Olha isso. Quer ver? Eu vou colocar aqui pra vocês no meio. Repartir mais aqui no meio pra vocês verem o que eu tô falando. Ele não tá maior. Ele não tá muito grande, gente. Ele não tá desse tamanho como costuma ficar. Ele tá assentado. Ele tá muito bonito. E eu gostei. Tá brilhoso também. E aqui falou que você pode usar. Porque ele é um protetor térmico, mas você usa. Deixa eu ver. Ai, gente. Que maravilha. Eu tô lendo aqui que esse protetor térmico, de auxílio, não. Ele promove o aumento da espessura do fio, gente. Isso é maravilhoso mesmo pra quem tem aí cabelo fininho, né? Verdade. Muito. Assim, é a primeira vez, como eu falei pra vocês, que eu tô usando. Então, essa é a minha primeira impressão. Lá no Instagram, tá? Eu vou falar sobre esse shampoo também. Vou voltar de novo, falando depois de um tempo que eu usei protetor térmico, shampoo e condicionador. Pra poder falar pra vocês. Mas vão me acompanhando lá no Instagram. Vou deixar aqui pra vocês direitinho. Tá? Que lá eu também falo meu dia a dia. Falo do que eu estou pensando aqui do produto. Enfim. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês já usaram a linha toda da Haskell, vocês me falam se vocês já usaram esse aqui, que esse aqui é pra encorpar cabelo, ou se vocês usaram outra linha, também me comentem aqui. Me comentem, não. Comentem aqui que eu quero muito saber. Tá bom? Não se esqueçam de clicar em gostei pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrever. E também... É isso, gente. E também de comentar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!